Arrópia, antes de começar esse vídeo, já cancela a tua notificação do canal e ativa novamente Que o vídeo de hoje vai ser sobre nada mais nada menos aí que o Rian SP chefinho MC Gui Nego do Borel Cara, se liga só o que aconteceu né Todo mundo tá ligado que o MC Gui ganhou do Nego do Borel na luta né O Nego do Borel muito esquiva, pá, muito bagulho assim Mas no fim das contas ele acabou tomando o cacete É foda rapaz, é bagulho de luta e tal E daí o que aconteceu? E aí SP ele apostou 50 mil com o rapper Chefinho, tá ligado? 50 mil é dinheiro hein rapaziada, papo é reto E o próprio MC Gui fez uma história gritando ali falando pro Chefinho pagar O Rian, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas já vai deixando seu like E vou mostrar todo o desenrolo dessa história, beleza? E não esquece de ativar a notificação que a plataforma não tá notificando vocês Aê, Chefinho, paga o pico do gordinho, pô Paga Chefinho, eu te falei, eu te falei Chefinho Agora eu vou mostrar o que o Chefinho falou e enfim Mas antes deixa o like e já deixa teu comentário no bagulho Aí mano, o Chefinho apareceu, pô, bolado né mano Picos ali pro Rian de 25, pro GH de 5, tá ligado? Mais um pico de 10, outro de 2 ali, pô, o bagulho foi foda mano Ele cheio de ódio, papo reto Levou um nó de ralo, papo reto Minha ficha ainda não caiu mano, tá ligado? Chorando pra caraca Ei, pico Morel, que nem tem um mole, porra Brinca nada, porra Caralho nenhum, porra Caralho nenhum, porra Que nem tem um mole, porra Que nem tem um mole, mano Que nem tem um mole Brinca caralho nenhum, porra Robinha, 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 voltou de reboque De reboque O nego do Morel, porra It's been a long time Aí ó, descanse em paz, nego do Morel E fazer esse dinheiro que o nego do Morel fez eu perder E não fazer um show, tá ligado? Boa noite F.E.O 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 F.E.O